Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo a respeito do seu FGTS emergencial, isso mesmo pessoal, lembrando antes de mais nada que hoje não há pagamentos do seu auxílio emergencial, não há pagamentos hoje, nem do Bolsa Família, nem dos beneficiários normais do auxílio emergencial, beleza? Mas tem uma novidade muito interessante aqui sobre o FGTS, vou ler para vocês aí, espero que vocês compartilhem esse vídeo que é muito importante, às vezes a pessoa está precisando aí, precisa dessa informação e não chega nela, vocês compartilhando nas suas redes sociais vai ajudar muita gente também, beleza? Não sacou o FGTS de R$1045? Novo prazo para pegar o dinheiro já começou pessoal, então vou ler essa matéria para vocês aqui, deixa aquele seu likezinho, se inscreve aí, quem está chegando agora, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Aqui o canal é de tutorial Android, dicas Android, um box de produtos eletrônicos, dicas para review de produtos eletrônicos, mas estou fazendo esse vídeo aqui por causa que muita gente me pediu para fazer vídeo dos benefícios por causa de alguns tutoriais que eu fiz, então peço a compreensão de todos aí, todo dia de manhã eu faço um vídeo relacionado ao seu FGTS emergencial, ao seu auxílio emergencial PIS PASEP, beleza? Então vamos ler a matéria aí, quem ainda não sacou até R$1045 do FGTS emergencial tem novo prazo para fazer o pedido que começa hoje, começar hoje não, começou aí no dia 7, tá pessoal? E vai até 31 de dezembro, o saque emergencial do FGTS foi criado neste ano como medida de combate aos impactos econômicos da pandemia do coronavírus. A liberação foi sendo feita em levas de acordo com o calendário que serviu o mês de aniversário dos trabalhadores. O dinheiro foi depositado em poupanças digitais da caixa, criadas automaticamente e vinculadas ao nome de cada beneficiário. Na semana passada, a caixa havia informado que cerca de R$7,9 bilhões do saque do FGTS que estavam nas poupanças digitais não tinham sido movimentados. Com isso, o dinheiro voltou para a conta do fundo de garantia de cada trabalhador no dia 30 de novembro, como já era previsto. Então muitas pessoas aí não sacou. O dinheiro que estava no caixa tem voltou aí para a conta do FGTS emergencial das pessoas que não sacaram. Os trabalhadores que não movimentaram os valores, porém ainda podem acessar o dinheiro, se desejarem. Dentro do novo prazo que começa nesta segunda-feira que começou aí na segunda-feira passada. Para isso, é necessário realizar uma nova solicitação pelo aplicativo do FGTS. Assim, o saldo será transferido novamente para a conta digital aberta pela caixa e ficará disponível para movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. O montante poderá ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência, sem custo para outras contas. Só depois da solicitação, o trabalhador sabe o valor e a data para o saque do FGTS. Segundo a Caixa, durante todo o calendário foram disponibilizados 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores. O saque emergencial do FGTS foi criado por meio da medida provisória 946 de 2020 para auxiliar os brasileiros no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Então, pessoal, se você que não sacou ainda o FGTS emergencial, você pode estar pedindo aí um novo saque através do aplicativo do FGTS. O aplicativo do FGTS aí você pode estar solicitando lá ou no banco da Caixa mesmo, nas agências da Caixa. Belezinha? Então, fica aí para você. Se você caso, né, não sacou e porventura está precisando agora de sacar, está precisando do dinheiro, agora é a hora. Ou no aplicativo do FGTS ou nas agências aí você pode estar solicitando. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deixa seu like aí, se inscreve aí, ative o sininho. Fiquei com Deus e fui!